Procurando um lugar para instalar as câmeras, algum ponto melhor, aí achei isso daqui, um córrego de água, porém não tem água nenhuma, mas ela está passando por baixo. Olha só, tudo seco e logo aqui em cima, água. A água vem até esse ponto, aí entra por baixo das pedras e sai lá no final, uns 200 metros para baixo.